É dia de roda de samba, sim, é um dia especial, porque hoje nós temos dois convidados, Inácio Rios e Mosquito, eles que formam o projeto Encontros Casuais, na verdade eles estão trazendo um projeto que acontece na Lapa, que é Encontros Casuais, eles vão contar um pouquinho mais sobre isso, e ele vai acontecer no Jardim das Artes, dia 6, sem ser esse domingo, no próximo, então a dica que eu dou é que vocês fiquem atentos, vocês podem entrar no nosso site, o cidadedasartes.rio, ali vocês vão ter informações mais específicas, é a partir das 18 horas, aqui no espaço, que é o melhor espaço preparado para shows de grande porte do Rio de Janeiro, a gente segue todos os protocolos, todas as regras de ouro, então é a roda de samba mais segura da cidade, é mais divertida, é mais alegre também. E além do Inácio Rios e do Mosquito, que a gente conversa aqui hoje, a gente também vai ter a participação da Martinalha, da Sandra de Sá e do Feijão, ou seja, uma turma de peso. Bom, temos dois convidados hoje, então eu não vou ficar aqui também com muitas delongas, porque a gente vai ouvir um som, a gente vai bater papo para falar sobre samba, sobre carreira, sobre show, tá bem? Enquanto o pessoal entra. Mais uma sugestão, hoje é dia de samba, convidem os amigos e familiares para entrar aqui na live agora, já mandam um WhatsApp, né, porque o papo ainda não começou, e é para participar mesmo, tá bem? Eu vou aqui chamar o nosso convidado, vamos ver se o nosso convidado já chegou. Está aqui já. Olá, boa noite. Boa noite, rei. Boa noite, boa noite. Está me vendo, me ouvindo bem? Sempre. Tudo bem? Maravilha, maravilha. Tudo bem, tudo bem, melhor agora que a gente está trocando aqui. Aliás, eu até queria fazer um comunicado importante aqui. A Renata, que apresentaria essa live aqui hoje, ela acabou viajando para a parte da Serra, e que a conexão, a gente até testou a conexão, e a conexão está muito instável. Então ela pediu para mandar um forte abraço para todos vocês, para você também. E estamos aqui hoje, e eu agradeço também por estar participando aqui conosco hoje. Obrigado. Ah, eu que agradeço o convite e poder participar do evento tão grandioso e tão importante para nós. E estou feliz, estou feliz da vida. Maravilha, a gente também está muito feliz. Aliás, Rodas de Samba tem tudo a ver com felicidade, com alegria, com troca. E você contaria para nós aqui um pouquinho sobre como que está sendo o cotidiano, o teu cotidiano, é tão presente em Rodas de Samba, por exemplo, que tem essa característica, essa natureza de reunir pessoas. E a gente não está mais podendo fazer isso, não dessa maneira, né? O que mudou para você? E como que você está enxergando essas novas adaptações, assim? Você já teve alguma experiência com um show parecido com esse, por exemplo, do Jardim das Artes? Eu fui assistir um show com esse formato, achei maravilhoso, inclusive. Mas isso fica um pouco distante, assim, vamos dizer, do porte que a gente tem no mercado, né? Ele fica um pouco distante para você conseguir trabalhar em lugares assim. E as casas que a gente costuma trabalhar também são menores. A gente está se enxergando da melhor maneira. Não acabou a pandemia, a gente tem plena noção. Mas a gente estava... Exatamente, a máscara está sempre com a gente, o álcool. E esse cuidado, né? Trocar informação, conversar sobre. Eu acho que é o que está durando a gente. A música, né? Música e arte, de uma maneira geral, que a gente via internet. Mas eu acho que é uma questão de se reinventar mesmo. E assim, eu só peço sempre muito cuidado para quando a gente vai conversar sobre isso. De uma maneira geral, como eu falo, sendo músicos ou produtores e tal. É para a gente também não guardar quem está tentando fazer de alguma forma e tal. Com responsabilidade, é claro, né? Mas porque a gente está tentando mesmo trabalhar. Porque muitos setores conseguiram ter um meio termo aí desse novo normal, né? E eu acho que não ia ser de uma hora para a outra que a gente, com música, ia achar um novo normal. Então, eu acho que é um trabalho mesmo. Que a gente precisa dessa credibilidade e do apoio, né? Das pessoas. E porque ficou também, financeiramente, ficou difícil para todo mundo, né? Mesmo para quem, de repente, tem o seu salário fixo. Enfim, mudou. Ou está ajudando alguém, ou teve uma recessão, né? Com certeza, com certeza. Vai tudo sendo abalado, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É uma rede, né? A gente constrói o cenário. É uma coisa construída com o público, produtores, artistas. Então, essa reinvenção, ela acontece aos poucos. E é utilizando a criatividade, né? A gente aqui está adaptando os nossos acessos aos teatros. Criamos aqui esse conceito do Jardim das Artes. E tem dado certo. Seguinte, Inácio. Temos aí meia hora, né? Temos 30 minutinhos, né? Então, 30 minutos passa, assim, num clique, muito rápido. O que a gente vai ter para domingo? Você poderia dar um spoiler, assim, de algum repertório? E, de repente, até adiantar e tocar alguma coisa aqui para a gente? Ah, a gente canta, claro. Na verdade, os meus encontros com o mosquito sempre são regados a muitos sambas, releituras dos nossos mestres do samba e muitas músicas nossas também, né? Inclusive, músicas que aborreram dentro desse nosso movimento, que é o Encontros Casuais. E tem que rolar em qualquer lugar que a gente vá tocar. Não vai ser diferente nada. Isso mesmo. Com certeza. Bora, né? É samba feito pra pensar direito Elas sempre tem um jeito de escravizar Eu sei que todo mundo tem defeito Mas o meu conceito vai ter que mudar Entrou no meu pago, é de morar no meu peito Mas não perdo essa mania de querer mandar Fazendo o gasto, abumando o dinheiro Mesmo assim, parceiro, quer me esclambar É samba feito pra pensar direito Elas sempre tem um jeito de escravizar Eu sei que todo mundo tem defeito Mas o meu conceito vai ter que mudar Entrou no meu pago, é de morar no meu peito Mas não perdo essa mania de querer mandar Fazendo o gasto, abumando o dinheiro Mesmo assim, parceiro, quer me esclambar Bote a mão na consciência Mas decência no lugar Vou tomar o meu burro Eu já vou me afumar Bora, Tom! Eu nunca te enganei, nunca mudei Eu não deixei por nada voltar Penas de aropeira De bobeira Estragando o paladar E você nem aí Você não quis me ouvir Eu tenho a cocação E te cobro amanhã Demais, demais Olha só, já é um aquecimento A gente já vai se aquecendo Já Porque tá chegando Sem ser esse domingo agora no outro Eu reforço aqui também Pro pessoal acessar o nosso site Ali também Tem todos os detalhes De como funciona Fica um formato novo Isso mesmo Isso mesmo Já garante Já porque também São locais limitados Também Então é bom já garantir Uma programação diferente E muito boa Aliás Você chegou a comentar aqui Sobre Esses encontros Casuais Digamos assim Que rendem Letras Composições Enfim Você dividiria aqui conosco Por exemplo O teu processo criativo Como que foi Como é o teu processo criativo Normalmente O que mudou assim Nesse novo contexto Teve alguma coisa que Alterou Como que O meu processo criativo Se dá muito Muito Na verdade Essa foi a coisa Que mais mudou Pra mim O meu processo criativo Ele começa sempre na rua No meu passeio No meu rolê Na minha ida à padaria E fazer exercício E cantar Eu tô sempre em movimento E sempre antenado Nas coisas Né E mudou muito Porque isso Me inspira muito Estar na rua Estar trabalhando Estar fazendo as coisas Eu fico muito antenado Então Essa mudança Pra mim Foi muito radical Porque Você só dentro de casa Acompanhando notícia E lá no início Em março Assim Que a gente tava muito Sem saber Como seriam as coisas Quanto tempo duraria Né Agora a gente Não sabe Mas já tem Uma 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 Um alento Que a vacina vai chegar Né E tal e coisa Mas a questão De me tirar ali Da rua Desse movimento De ter que ficar Confinado Pra muitos Compositores Foi mais inspirador Né Eu me alimento De movimento E foi uma coisa Que eu não Não me adaptei rápido Eu acho que eu poderia Ter feito mais Músicas Por exemplo Nesse período Todo de pandemia E não Enfim Trabalhei bastante Coisa Graças a Deus Consegui fazer Uma live Também Dentro dos Dos padrões Né Gravei No estúdio Separadamente Sem Sem banda No estúdio Com um músico De cada vez Foi demorado Foi Prazeroso Isso foi legal De conseguir Fazer uma live Nesse novo formato Sem expor as pessoas E tal Foi interessantíssimo E importante E agora Tô lançando Também Uns materiais Pro meu YouTube Que eu também Gravei agora Mais na época As gravações Foram nessa época Que deram Uma flexibilizada Mas também Tudo Então assim Eu não Compus muito Mas Assim As coisas Pra carreira Eu consegui fazer Algumas Que eu achei Importante Ainda mais Num período Que a gente Tá fazendo show Legal Muito bom Porque assim Naturalmente A tua inspiração Vem muito da rua Mas sobretudo Eu notei aqui Que você comentou Algumas vezes Que a tua inspiração Me parece que vem Do movimento Tem a ver com o movimento Total E a quarentena Assim Esse momento Que a gente tá Mais enclasurado A gente Teve que aprender A buscar o movimento Em outros lugares Que não O local externo Quem sabe Colocar espaços internos Ou buscar na tecnologia Muitas vezes Também Um alento Algo assim É a tecnologia Na verdade As lives Do início Da pandemia Sobretudo Dos grandes artistas Nos inspiraram A isso A programar Um bom show Para uma grande live E sair dessa zona De conforto De conseguir fazer Uma live A altura Da galera Que te acompanha E que tá com saudade Sabe Eu acho que isso Foi muito legal Foi o nosso acalanto Da quarentena Da pandemia De uma maneira geral Acho que foram No início Depois a galera Enjoou e tal E aí as lives Também se reinventaram Enfim Mas eu achei Que naquele início Entre março E julho As lives Foram muito legais Em todos os nichos Diferentes gêneros Muitas lives E a solidariedade Também foi uma coisa Que a gente viu O quão bonita é Do povo Mesmo com todo O sofrimento As lives Conseguiram Ajudar as pessoas Minimamente Mas eu achei legal Muito bom A gente notou aqui Também todo esse movimento Exatamente isso Somos um só Aliás Você Faria mais um som Aqui pra nós De repente Vai tocar domingo Ou uma inspiração tua Bora fazer um som Vou cantar Deixa eu ver Não pode cantar Muita coisa do show Vamos cantar Nossas coisinhas aqui Beleza Ótimo Né? Sim Guardar surpresa Salve Dona Ivanilar Então Que essa também Não pode faltar Em pagode nenhum Acreditar Eu não Recomeçar Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente Não viu o que ficou Pra trás Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar 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 Jamais A vida foi A vida foi Em frente Você simplesmente Não viu o que ficou Pra trás Não sei Se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo Não viu o tempo Não viu o tempo que passou Não viu O que ele me carregava A saudade lhe pegava O aval O aval Da imensa dor E eu E agora moro Nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar 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 Que grande lição É isso mesmo Tem a ver com o que a gente tava falando agora Acreditar Seguir em frente Se reinventar Enquanto você tocava aqui Eu acabei pensando Nas rodas de samba Eu uso dizer que talvez Uma roda de samba Seja um dos espaços mais Além de alegres Diversificados Diversos A gente tem encontros De gerações Democrático Um espaço democrático Você tem todas as idades A gente se abraça E isso é uma coisa Que também A questão O termo Roda de samba Roda de samba Sem suor Sem aglomeração É uma coisa Muito diferente É meio que Não é uma roda de samba Se o povo Fica ali No gargalê Cantando junto E tal Aquela sinergia Que rola A roda de samba É um chute Como o Jorge Aragão Disse mesmo Que o povo Produz e assina a direção A gente só canta Mas essa sinergia Essa conexão É que faz A magia Das pessoas Gostarem De uma roda de samba Enfim Perfeito Isso mesmo E assim Diante dessa diversidade toda Em que a gente vê Gerações diferentes Você Por exemplo Você é uma pessoa Que Vem de uma família Que já Frequentava rodas de samba Ou você se descobriu Assim Músico E compositor Ao longo da vida Como que foi O processo Desse surgimento Dessa descoberta Eu sou filho De De professora De português Com Compositor Muito bom Então assim É Eu fiquei Uns quatro anos de idade Sem aquela coisa De criança Eu fiquei Com aquela onda De fazer Podia Trocar a letra Da música E tal Até então Uma coisa só infantil Mesmo Uma brincadeira De criança Isso com quatro anos Aí Mas Com oito Aí já com oito anos Eu participei Do meu primeiro disco Que é uma produção Do Rio do Hora De um projeto Chamado Sambas Eternos 1993 Eu tinha oito anos de idade E o meu pai É um dos fundadores Da Imperatriz Leopoldinense Compositor Zecatimba E nessa coletânea Que eram os grandes sambas Da Imperatriz Leopoldinense O meu pai tinha Quatro sambas Na época Ele depois ganhou Mas até agora Ganhou Outros sambas Mas até a época Ele tinha quatro sambas Que eram os sambas Antológicos da escola E um deles O nome do enredo É Vamos brincar De ser criança Que é um enredo Que fala sobre criança Sobre Alegria Enfim Um enredo assim E a Imperatriz Estava no segundo grupo Estava no grupo de acesso Na época não era grupo de acesso Era grupo A e B A Imperatriz Estava no grupo B E aí a Imperatriz Subiu em 1978 Com esse enredo Com o samba do meu pai E nunca mais desceu Foi descer em 2000 Agora Enfim E voltou de novo Com o samba dele também Reeditado Um samba de 1981 Que ano passado foi reeditado E a Imperatriz acabou de voltar E tal Aí Então a minha história Assim Eu acho que Se confunde Com essa coisa Da minha mãe Ser professora de português E eu gostar Da língua E tal Com o samba Que meu pai é sambista E aí é isso Com oito anos Eu cantei Essa música E tal Hoje é com doze Eu já fiz a minha primeira Com o meu pai Acho que com onze Doze anos Mas ele falou pra mim Tu vai ter que procurar A tua turma Assim mesmo Ele falou Você vai ter que procurar Como eu já sou compositor Você criança chegando A galera pode achar Eu que estou fazendo A música pra você E tal Então vamos com o carro E tal E é assim Bom conselho Que legal Então foi meio que Desde criança mesmo Foi um Sambista mirim Que maravilha Que maravilha Não se confunde É a história da tua vida Não é assim Herdeiros da vila Da escola mirim Da fala Sambista mirim Eu fui mesmo Eu cantei Na Herdeiros da vila Que é a escola de samba Mirim da Vila Isabel Maravilhoso Maravilhoso demais Demais mesmo E Bora fazer mais um som De repente Até Não sei se você Pode mandar Um samba enredo Quem sabe Tá Oi Você vai ter que ficar Até o final No dia 6 Ok Combinado Beleza Final Tá marcado O cantal de samba De minha autoria A gente falou De criança Beleza Isso tudo É um cantal Que eu fiz Em parceria Com o João Martins E que é um samba Que sempre tá Nas rodas de samba Que eu tive Muito prazer De fazer Fiz pra minha filhada Filha do João Limorreiro perguntou Como vai o laranjal Foi a ver esse humor Um romance de quintal Bananeira Cuxichou Pro pequeno pica-pau Que o coqueiro desfilou De palmeira imperial E também No carnaval A rozeira desfolhou Ai, 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 ai Quem contou Foi Joaninha Que passeia Todo, todo, todo dia Linda, vermelhinha No jardim Zum, zum, zum Lalaia Zig-zag Todo dia Joaninha Vai De flor em flor Zum, zum, zum Lalaia Zig-zag Todo dia Joaninha Vai De flor em flor De flor em flor Limorreiro perguntou Como vai o laranjal Foi a ver esse humor Um romance de quintal Baraneira Cuxichou Pro pequeno pica-pau Que o coqueiro desfilou De palmeira imperial E também E também no carnaval E também no carnaval A rozeira desfolhou Vamos sambar Bem sambar Quem contou Foi Joaninha Que passeia todo, todo, todo dia Linda, vermelhinha No jardim Zum, 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 zum Zum, zum, zum Lalaia Zig-zag Todo dia Joaninha Vai De flor em flor Zum, zum, zum Lalaia Zig-zag Todo dia Joaninha Vai De flor em flor Limorreiro perguntou Que lindo, que lindo Tem uma fofura Tem uma fofura infantil A gente não conseguiu falar Se tá só batendo papo Beijo Naná Beijo Jennifer Jaqueline Minha mãe Denise Rio Te amo Cachorrão Maru Geral, geral Vitor Santos Geral Júlia Emerson Geral Geral Tem uma turma boa aqui Interagindo bastante Tem um espaço de interação também O pessoal tá mandando coraçãozinhos Muitas palmas Olha só Maru tá sempre aqui Minha mãe também Tá aqui Bom É Inácio Você A gente não Não quer estragar a surpresa Né De domingo De repertório e tudo mais Mas É O pessoal tá perguntando aqui Sobre técnicas aqui também De cavaquinho Aliás Vou aproveitar aqui Até te fazer uma pergunta Você Você tem o cavaquinho Como teu instrumento principal Qual a tua história com o cavaquinho? Ah então Aqui ó Rapidinho respondendo aqui Ô Robson Robson Eu gosto muito Da paleta Que é É Deixa eu te falar Em milímetros Ela 1.0 Eu gosto muito Pra tocar banjo E cavaquinho Eu gosto da 0.38 Tá Aí sem querer falar Marca aí ou não Mas eu uso muito aquela Dunlop É uma tradicional Não Pode falar Tudo bem Tudo bem Não tem problema Eu gosto da paleta De nylon 1.0 Pra banjo Que é uma Mais pressão E pra cavaquinho Eu uso 0.88 Ah curioso Eu imaginei até que cavaquinho Se fosse usar uma paleta Um pouco mais dura Então Mas aí Eu sou cavaquinista Centrista Eu não sou solista O solista Costuma usar Uma O cara que centra E sola junto Ele vai usar 1.0 1.07 Que aí ele consegue E solar também Né Entendi Legal Há pouco tempo O mestre Mauro Diniz Falou Ele usa a paleta Que tiver Então assim Isso Eu uso essa E gosto sim Gosto daquele piquinho Do grip Na verdade Aquele grip Pra encorregar Que eu supo Pra pegar da boca Aham Ah olha só Legal Achei que você usava 2.0 É também Na minha intuição Assim Na levada É legal ter também Essa Eu usar 2.0 A gente acaba Estourando muita corda Estoura muita corda Ok Legal Já fica a dica Legal Muito bom É Bom A gente tá chegando Mais ao fim Assim né Da nossa Dessa primeira Etapa aqui da live Contigo É muito pesado Oi Desculpa Pausa Pra o mosquito Chegar Pra gente Não Uma pré Isso Exatamente Uma pré E Você quer dar um recado Aqui pra galera Fazer um convite Eu gostaria de convidar Todo mundo Que tá aí Não só Convidar pra assistir Mas convidar os amigos Também Pra prestigiar Porque a gente precisa Nesse momento É Só do carinho de vocês Do prestígio de vocês E a gente preparou Um show muito lindo E esses convidados Especialíssimos É Martinalha Feijão E Sandra de Sá Olha aí Pesado Pesado É Eu acho que o convite É esse mesmo Divulga pra galera Aí chama Você pode fechar Seu camarote lá São seis lugares Né Isso Monta a sua galera E vamos à luta Vamos curtir Com segurança Esse domingão Bora Isso mesmo Isso mesmo É isso aí Isso aí O convite tá feito Muito obrigado Inácio Por tudo Por ter compartilhado Um pouquinho da tua história Ter feito um som aqui com a gente E a gente vai olhar Pro segmento aqui Com os kids Obrigado Gui Obrigadão Tudo de bom Saúde Obrigado por esse espaço Que a gente pode Falar um pouquinho Da nossa história mesmo Achei ótimo E Tudo de bom Até domingo Dia 6 E você que tá conectado aí Não saia Porque o mosquito Está chegando O mosquito está chegando Muito bom Valeu Valeu Vou chamá-lo então Obrigado Sucesso Valeu Bom Como o Inácio Bem colocou aqui Não saiam Eu vou chamar o mosquito A live não acabou Mas só Estamos Trocando aqui De round Vamos ver aqui Já enviei a solicitação Já Ele está entrando Com o perfil Do encontros casuais Inclusive Legal a gente falar Desse projeto Salve Salve Dinácio Muito obrigado A gente agradece mesmo Vamos ver como é que está Se ele está conectando Ele deve estar conectando Fica aqui Fica aqui Aproveita esse tempinho Pega uma aguinha Uma cerveja Para quem é de cerveja Um suquinho Para quem é de suco Afinal As rodas de samba São os espaços Mais democráticos Vale tudo Vale cerveja Vale água Bom O que será que aconteceu? Vou tentar chamar ele novamente Chegou A mosquita chegou Ah tá A mosquita chegou Com o perfil Mosquita Vamos lá Tá na área Tá na área Tá na área Tá na área Isso aí Maravilha Fala aí Beleza Tranquilão Tudo bem Tá me vendo Me ouvindo Só pra fazer o teste Beleza Ok Ok Aliás Primeiramente Eu agradeço Deixa eu ver se eu tô me ouvindo Tô te ouvindo Não Na verdade eu tô me ouvindo Com o eco Tô te ouvindo bem Você teria como abaixar um pouquinho o volume do teu celular? Ou quem sabe até colocar um fone Se tiver um fone por perto? Pô no fone fica pior o som mano Ah não Tudo bem Eu acho que agora o eco O cavaco parou O cavaco O eco parou Melhorou? Diminuiu um pouquinho o eco Melhorou um pouquinho Eu vou aqui amenizar um pouquinho o volume E a gente vai conseguir bater um papo legal Bom Primeiramente eu te agradeço Por estar aqui hoje conosco Obrigado Eu que te agradeço Maravilha Aliás A gente chegou a comentar aqui com o Inácio Sobre o projeto Encontros Casuais Mas a gente não aprofundou muito E já que a gente começou aqui citando já o projeto Você contaria um pouco pra nós Do que é o Encontros Casuais? Como ele surgiu? Divide aqui com a gente O Encontros Casuais é um projeto que começou Eu já conhecia o Inácio de Tempos O Inácio é um grande sambista da nova geração Eu sou sambista da ilha O Inácio de Niterói E uma vez encontrei com o Inácio na Lapa E falei com o Inácio Pô, a gente podia fazer um samba, cara Ele achou que era fazer uma música Eu falei Não, vamos fazer um samba Um movimento de samba A gente estava no Beco do Rato E chamamos na mesma hora o dono lá Falamos Que tal a gente fazer uma roda de samba aqui Fizemos uma enquete na internet Escolheram a quinta-feira É um projeto que começou Vai fazer cinco anos no próximo dia 3 Na quinta-feira E no dia 6 a gente vai fazer um grande show Legal No Jardim das Artes Ainda comemorando o nosso aniversário de projeto E é um projeto onde a gente A partir dali Acho que foi muito evolutivo É um projeto muito evolutivo musicalmente pra gente Porque a gente experimenta coisas A gente testa nossas músicas A gente pega uma música Que a gente gosta mais Experimenta ali pra ver se funciona na nossa voz Se funciona pro nosso público Então a partir desse projeto Começamos a fazer muitas músicas Eu e o Inácio Então a gente já tem A ideia de gravar um disco desse projeto Só com músicas inéditas Que a gente não conseguiu executar Mas que Tá na cabeça Tá no papel Pra gente conseguir um dia E é um projeto que Há cinco anos A gente conseguiu Reunir muita gente boa Lá na Lapa Muitos sambistas Muitas personalidades Muita gente que virou Frequentadora Que vai lá toda semana Que curtiu o samba Que conhece nossas músicas Então virou um movimento nosso Que a gente Se orgulha muito Então Em algumas poucas oportunidades A gente teve chance De levar esse Esse projeto Pra um lugar Legal E fazer um show legal Como vai ser no dia 6 Lá no Jardim das Artes Que a gente vai levar uma banda Vai preparar um show Especialmente pra esse show Pra essa data É O A primeira data inicial Que foi cancelada Por conta da chuva Era no dia da Consciência Negra Então a gente pretende ainda É Falar sobre isso no show Falar sobre isso nas músicas Falar sobre isso em termos de repertório Então acho que vai ser um show bem bacana Tomara que Tomara que tenhamos um Um lindo dia Que estejamos todos lá Pra Nos divertir Assistir Estava assistindo você Inácio aí É Será Será um lindo dia Vai ser lindo Vai ser lindo É Reforço aqui De repente alguém entrou aqui no meio da live Pra comprar os ingressos Basta entrar ali no nosso site No cidadedasartes.rio E tá fácil Ali na página inicial É só clicar Tá fácil de entender Tem a partizinha de comprar o ingresso Pra quem não conhece O projeto Jardim das Artes Ele é um projeto que Ele é totalmente adaptado Né Os protocolos As regras de ouro Né Então existem Pequenos Pequenas áreas assim Né Com Que a gente Até seis pessoas Podem ficar Família ou amigos Essas pessoas que Compartilham Né O mesmo ambiente E podem curtir o show Né Enfim Shows de grande porte Já temos algumas imagens Também Assim Quem tem dúvida ainda No nosso Instagram Você vai conseguir encontrar Um pouco das imagens Do espírito Que tem ali O Jardim das Artes Que tá muito Muito bonito E mosquito Como a gente não tem Muito tempo aqui A gente tem meia hora Você já Faria um som aqui pra gente? De repente Alguma coisa Se não alguma coisa Que vocês vão tocar E sabe Alguma coisa próxima Pra gente ir aquecendo? Assim como o Inácio Vou cantar Uma Cantar um samba meu Lá no Encontro Casuais A gente faz muita música nossa A gente pretende Levar um pouco disso Pro show É E acho que a gente Se 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 conecta Com o nosso público também Quando a gente canta Coisa nossa Coisa Então Algumas das coisas Que vão rolar lá O bom dela É que ela gosta De cerveja De boteco E de moela De giló De berinjela Do império Da portela O que eu gosto nela É que ela A pouco se importa Se é asfalto Ou se é favela Se é cravo Se é canela Se é presunto Ou mortadela Se eu estiver Do lado dela Fica bom pros dois Se a grana é cem Com cem Se sai Se tiver cem Se sai depois Só tem a cem Mas tem feijão E com arroz Tá tudo bem Sem perturbação Sem reclamação Só o lado bom Que mulher Basta um querer Se o corpo comer Quase toda hora Ela quer Sem perturbação Sem reclamação Só o lado bom Que mulher Basta um querer Se o corpo comer Quase toda hora Ela quer Que bom que ela é totalmente Desprovida De frescura De donzela Se é corredor Ou janela Se a louça É copo Ou panela Me desmantela Me desmantela Me desmantela Se desfila Pela casa No vestido De platela Tá na hora Da novela Eu boto o sebo Na canela Quando volta É luz de vela Pra jantar A dor Se ela quer Se ela quer ir A gente vai Se ela dormir Apago a luz Se ela acordar Na madrugada E seduzir Eu faço jus Acende o vulcão Esquenta o colchão Aí fica bom Que mulher Basta um querer Pro corpo comer Quase toda hora Ela quer Basta um querer pro couro comer Quase toda hora ela quer Basta um querer pro couro comer Quase toda hora ela quer Demais, demais mesmo Nossa, tem um bom humor ali Uma coisa assim Muito, muito, muito mesmo Aqui, dos comentários aqui Vários, né? As pessoas estão comentando Aqui, interagindo Eu percebi uma pergunta aqui Uma colocação que fizeram Tinha alguém ali Ansiando por receber, né? Eu gostaria que o projeto Fosse a São Paulo Alguma vez vocês já pensaram em Alçar voos fora do Rio de Janeiro? Que os encontros casuais aconteçam Fora do Rio? A gente tem essa pretensão Essa vontade A gente tentou por uma vez Fazer um Levar o projeto pra outros lugares E a gente fez uma vez em São Paulo Só que não fomos tão Tão bem sucedidos Porque tinha um Interlocutor entre a gente e a casa Não funcionou muito bem E a gente deixou pra uma Quando pintasse uma oportunidade melhor Mas, de fato, é uma coisa que a gente Almeja Levar o projeto pra outros lugares Porque o projeto é muito Tem uma identidade muito forte Porque tem eu e o Inácio Como pilotos da nave Mas tem Toda banda São artistas Dentro da roda de samba Então tem o Bruno Campos Que é um violonista Da nova geração Maravilhoso Tem o Beloba Que é um O cara O Tantan Mas A gente fala que ele é a autarquia Da música brasileira Um cara de 70 anos Que gravou Fonogramas Com os maiores artistas do Brasil Então tem o Queco Que é o mestre de bateria Da União da Ilha O Rafinha E o Boechat De Niterói Então tem É uma galera Muito conectada São artistas Artistas da rua De diversos lugares Que a gente se junta ali E criou uma Uma intimidade Muito forte Toda quinta-feira Durante cinco anos Fazendo som É natural Que se crie um entrosamento Totalmente Esse projeto A gente tem muito orgulho dele A gente quer Aquele Andy A gente quer gravar um disco Do Encontro A gente quer Viajar com o Encontro É um projeto Que a gente morre de orgulho Que a gente Eu acho que é o lugar Onde eu mais me sinto em casa Cantando Com eles ali Com esse time Pra onde você for Você sabe que Tá todo mundo indo junto Porque Existe uma conexão Sim, sim Não, esse projeto Assim Tá só no início Tomara que Tem todas as condições Pra atravessar gerações Né Até o pessoal Tá propondo aqui Uma gravação ao vivo Ideias de disco Expandir É Geograficamente Também E Aliás Teve aqui alguém Que fez uma Pequena provocação Pra você Provocação saudável Naturalmente Dizendo que o partideiro Você O partideiro Te desafiou A fazer um partido Aí Tocar Um som Bora Partido Partido É É É Muito Abrangente Tem o partido Improvisado Tem o partido Composto Eu faço Eu faço partido Na maior parte Do meu tempo Assim Minhas músicas Geralmente Tem alguma ligação Com o partido alto Vou cantar um partido alto Aqui Beleza Alguém pediu Lá no começo Eu não consigo acompanhar Os comentários Porque senão Fico Fico Lesado Mas Pediram Logo no começo Pediram Situação Difícil Que é uma música minha Uma das primeiras músicas Que eu fiz Que é uma música Que as pessoas Geralmente Gostam Legal Amor E soca Soca É que a situação Tá difícil E eu tô Desempregado Mas não quero Passar pros meus Filhos A imagem De um pai Devotado Pra isso Tem que ser esperto Quem passa Sufoco Sabe como é A cada pedido Do moleque Tem que inventar Uma desculpa Qualquer Pai me dá um bico De cara amarrada Eu respondo Que não Digo Digo Todo regime Preparo Salada De alface Agrião Pai Faz omelete Pra eu comer Com arroz e feijão Digo Que o ovo Tá caro E que a galinha Tá em extisão Pai Eu quero peixe Filé de viola Ou posta De cafão Digo Que sou brasileiro Que quem come peixe Mora no Japão Pai Quero refrigerante Pode ser De uva Laranja Ou limão Digo que nesse sol Quente Só um Guale D'água Pra hidratação É que a situação Tá difícil E eu tô Desempregado Mas não quero Passar pros meus Filhos A imagem De um pai É derrotado Pra isso Tem que ser esperto Quem passa Sofoco Sabe como é A cada pedido Do moleque Tem que inventar Uma desculpa Qualquer Em fase de crescimento Me disse que tem Que comer macarrão Digo que pra ficar Enchado Bebe água da bica Um pedaço de pão Cineminha com a namorada Mas diz que no bolso Não tem um custão Digo pra ficar em casa E assistir um filme Na televisão O moleque Já quer fazer autoescola Pra tirar carteira De habilitação Digo que cargo É perigoso Eu não posso ter Muita preocupação E pedir um videogame Daqueles que custam Pra lá de um barão Digo que esse tipo De jogo Não é permitido Na religião É que a situação Tá difícil E eu tô Desempregado Mas não quero Passar pros meus Filhos A imagem De um pai É derrotado Pra isso Tem que ser esperto Quem passa Sofoco Sabe como é A cada pedido Do moleque Tem que inventar Uma desculpa Qualquer Nossa, muito bom Esses dois São dois partidos Dois partidos De uma rima só Como eu costumo chamar Que são Rimas iguais E Músicas Difícias E emboladas São O tipo de partido Que eu gosto Um dos tipos de partido Que eu gosto De brincar Sim E parece realmente Tem uma coisa muito Da brincadeira mesmo Do bom humor Da brincadeira Com as palavras Esses formatos fixos Da poesia Com as mesmas rimas Trazem uma graça Especial Muito legal É minha referência É o tipo de música Que eu gosto de ouvir E acaba sendo O tipo de música Que eu reproduzo A Gima de Ney Lopes O repertório De Zeca Pagodinho Toda aquela gama De compositores Bizerra da Silva São músicas Às vezes De harmonia Simples De melodias Simples Mas com Com mensagens Interessantes Às vezes Falando do cotidiano Então É o que eu gosto De cantar Sim Tem um quê de crônica Um cronista Do dia a dia Daquela Do cotidiano Muito legal E Você chegou a comentar aqui Que essa foi uma das tuas primeiras músicas É isso? Foi uma das primeiras músicas Foi essa música que eu fiz Eu devia ter uns 18 anos E eu gravei ela Gravei ela Você descobriu compositor nessa época? Eu comecei a escrever nessa época Com 17, 18 anos Comecei a brincar de escrever Porque essa música Na verdade Era uma brincadeira Na verdade Muitas delas são E nessa época Eu comecei a A brincar mais Agora Tenho brincado até menos Legal E assim Por exemplo Você 18 anos Você Não era tão jovem Assim Normalmente É comum que Esses Esses gostos Esses anseios Surjam ali pela adolescência Às vezes até mesmo na infância Como foi o caso ali Do Inácio Como que foi a tua história Assim Você começou a Compor aos 18 Mas você já tocava Já era instrumentista Já estava presente ali Nas rodas de samba Foi tudo ali Uma paixão descoberta Entre os 15 E 18 anos Então Logo Nessa idade Com 15 anos Eu comecei a me interessar Por samba Ouvir mais samba E comecei Peguei um Cavaquinho Para aprender E comecei Esse processo E logo Mergulhei Muito de cabeça Assim Vi que eu gostava Muito daquilo E ainda Demorou Bastante Para que isso Tornasse uma profissão Uma profissão única Porque eu sempre tive Mais Além dessa profissão Sempre tive outras Para complementar E fui O cavaquinho Me levou a cantar E a compor Depois de aprender Um pouquinho de cavaquinho Que é um pouquinho Que eu sei Eu passei a compor E a Brincar de compor E brincar de cantar Brincadeira sim Brincadeira Chega a ser Chamar de brincadeira É muito É muito mais Que isso Porque as composições Estão legais É uma brincadeira gostosa É de uma Muitas das minhas músicas Que surgiram de brincadeiras Lógico Sim, entendo E aconteceram Então é brincadeira No Que legal No bom sentido da coisa Sim, sim Com certeza Não, é muito legal Muito legal É Observar isso E ver isso em você Por exemplo E nesse processo Por exemplo Você compõe Desde os 17, 18 anos Ali, enfim E nesses últimos tempos Em que a gente viveu Uma mudança de cotidiano Assim Você percebeu Uma mudança Nas suas composições Você tentou trazer Uma temática Diferenciada O teu processo criativo Foi alterado Por conta Desse contexto novo Cara Eu acho De todo mundo É natural Que Que se mude Eu não sou um cara Muito conectado Então Eu fiquei Meio que tentando De alguma forma Produzir E evoluir Dentro da minha música Não fiz muitas músicas Na pandemia Não tive nem Muita cabeça Mas fiz algumas Que eu gosto Que eu espero Logo Lançar Mas Os assuntos Vão mudando Naturalmente Não só Em tempos de pandemia Mas conforme Nossa vida vai mudando Conforme É o que o Inácio Disse Conforme a gente Vai se movimentando As ideias vão vindo O conhecimento Vai Vai aumentando E a gente vai Tentando Fazer melhor Também Porque A brincadeira Vai ficando séria E A gente Tenta Começa A ouvir Mais E começa A prestar mais Atenção nas coisas E começa a tentar Melhorar a nossa música Também Mas tenho 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 me forçado A tentar Voltar Ao Ato de compor Porque é muito É muito saudável E é Eu acho que tem Tem um pouco de prática nisso Então é bom Estar praticando Para Obter resultado Com certeza Já fica a dica Para os compositores Que estiverem nos assistindo Realmente É algo que É um exercício Você Com certeza Aqui Tem algumas perguntas Deixa eu fazer uma pergunta Se ele é fã Dos compositores Barbeirinho Luiz Grande Marcos Diniz Os poetas do cotidiano Do morro Ah Sem dúvida São São minhas São minhas referências O trio calafrio Marquinhos Diniz Barbeirinho de Acarazinho Luiz Grande Os dois últimos finais Marquinhos Diniz Eu tenho uma música Com ele E Eu vou Agora Tem para janeiro Parece que eu vou lançar Um 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 Leões, diretamente da Espanha Vitor foi um dos caras que me batizou mosquito, eu desde muito novo sou esse corpanzil, então desde muito pequeno, magrinho e logo virou mosquito, entre outros apelidos que eu tinha mosquito, acredite, era um dos melhores possíveis então acabou que virou mosquito e não foi opcional, não foi vou levar mosquito pra carreira eu comecei a cantar pagode, vamos lá no samba, no mosquito, então virou mosquito e eu acho que tem seu valor o apelido tem, tem sim, desde muito novo desde os 9, 10 anos, por aí legal, muito bom e assim, dá pra notar que é comum, né, nesse contexto do samba, apelidos engraçados também, que as pessoas se tratem por apelidos, assim muito legal bom, bora fazer mais um som? Vamos fazer mais um som outra que eu vi que alguém pediu não brinca com a filha dos outros porque você pode ter filha, mulher Deus castiga o mal que você faz vai voltar pra você a filha de alguém vai te dar uma filha e a sua filha vai ter que crescer vai crescer e o mundo vai estar diferente e o malandro igual você nesse tempo vai ser bem mais inteligente você fez pro pai de família de otário o tempo passou, chegou a tua vez filho de alguém vai pegar sua filha pra fazer igual que você já fez vai dizer que é bravo que mata, que corta pra ficar no quarto, não fechar a porta que já foi moleque pra chegar em casa antes de anoitecer mas infelizmente você sabe bem quem tá querendo você quis também e não vem pro discurso de que ela está crescida e vai acontecer refrão não respeitou não vai ser respeitado o mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado não respeitou depois eu não quero te ouvir aclamar que a filha tá linda e o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá não respeitou não vai ser respeitado o mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado não respeitou depois eu não quero te ouvir aclamar que a filha tá linda e o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá o filho da mãe a galera curte muito muito o pessoal conhece aqui vários comentários legais muito bom várias palmas aqui um monte de gente bacana aqui mesmo quando eu vejo a Minhoca tá aí o Lacerda tá aí com saudade do pagode o Lacerda tá com saudade de você também lá o Peter diretamente de São Paulo o Pedrinho da Baixada meu parceiro o Renan Ripeiro cantou Naná maravilhosa Naná sim um monte de gente que eu tô morrendo de saudade dia 6 vamos matar a saudade dia 6 sem ser nesse domingo no próximo uma turma pesadíssima reunida tá Inácio Rios Mosquito Matinalha Sandra de Sá Feijão aqui no Jardim das Artes aliás eu tô na Cidade das Artes nesse momento aqui na sala de leitura e logo ali no Jardim das Artes ou seja a dica é ó já corre lá no nosso site pra garantir o ingresso aqui ó igual tá rapidinho corre lá garanta seu ingresso que vamos fazer nossa roda de samba receber convidados maravilhosos doido pra tirar um som com a Martinália pastendo pra não tiro doido pra tirar um som com a Sambra de Sá maravilhosa feijão eu vejo direto mas não me canso então acho que vai vai dar liga esse nosso pagode eu fiquei muito feliz com a organização do projeto quando me mandaram como é organizado como é respeitoso eu queria que existisse muito mais possibilidades de lugares fazendo esse tipo de show organizado porque as pessoas tem tem coragem de ir se expõe menos ao ao ir pro entretenimento então acho que maneirão parabéns é isso mesmo sim parabéns toda a equipe aqui a gente trabalha realmente com esse cuidado mesmo preocupado com isso e é isso um espaço seguro pra poder aproveitar pra poder se divertir ter um entretenimento com os amigos com a família e aí mosquito a gente tem pouquinho tempo é o tempo de uma música de repente né você quer mandar uma saideira pode ser eu já deixo aqui um agradecimento né a todo mundo que participou aqui da live que participou sempre aqui com a gente caso a live se interrompa porque o instagram ele corta a live né e agradecer hoje tanto o Inácio quanto a você aqui especialmente hoje obrigado muito obrigado pelo espaço espero que tenhamos um show maravilhoso inesquecível no dia 6 domingo quem ainda não garantiu o Inácio vai lá garantir beijo pra todo mundo que veio visitar a gente que mandou um comentário aí que mandou uma energia o que que eu vou cantar não sei mais o que eu vou cantar não só tinha pensado de 3 pediram atalho o que? pediram atalho atalho não vou cantar não enche não enche é uma música do Caetano que eu regravei que vai estar no show tchau milagre não enche você não entende nada eu não vou te fazer entender me encara de frente é que você nunca quis ver não vai querer não vai ver meu lado meu jeito o que eu entendi minha gente nunca posso beber milagre não enche me deixa viver me deixa viver me deixa viver me deixa viver cuidado oh gente está no meu querer poder fazer você desabar do salto nem tente manter as coisas como estão porque não dá não vai dar quadrada demente a melodia do meu som não põe você no lugar milagre não enche me deixa cantar me deixa cantar me deixa cantar me deixa cantar eu vou clarificar a minha voz gritando nada mais de nós mando meu bando anunciar vou me livrar de você papia aranha sabedoria de rapina de rita rita pirua piranha que energia que mantém você suspensa no ar pra rua se manda sai do meu sangue sangue subendo só sabe sugar pirata malumbra me deixa gozar me deixa gozar me deixa gozar me deixa gozar vagaba vampira o velho esquema de morona dessa vez trabalhei tarada mesquinha pensa que é dona eu lhe pergunto quem me deu quanto a xé à toa badia começa um monte de história que na luz desse dia tem na boa na minha eu vou viver dez eu vou viver cem eu vou viver mil eu vou viver sem você na luz desse dia eu vou viver sem você demais demais mesmo aulas aulas aqui colocaram aulas obrigado viu tudo de bom um grande abraço até domingo até domingo a gente se vê daqui a pouquinho beijo beijo tchau